Amigo de Verdade nunca deixa você sozinho. É quem está do seu lado quando você mais precisa. Amigo de Verdade emite segunda via de documentos e também casa você de graça. Mas o quê? Cartório Amigo 2018. Ações para um futuro melhor. 16 de junho em todos os cartórios parceiros do projeto em Mato Grosso. Aproveite! Associação de Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso. Mato Grosso.